Fifty Languages. Ninety. Noventa. Imperative two. Imperativo dois. Shave. Faça a barba. Wash yourself. Tome um banho. Lave-se. Comb your hair. Penteie-se. Call. Liga. Ligue. Begin. Comece. Stop. Pare. Leave it. Deixe isso. Say it. Diga isto. Buy it. Compre isto. Never be dishonest. Nunca seja desonesto. Never be naughty. Nunca seja atrevido. Never be impolite. Nunca seja mal-educado. Seja sempre honesto. Always be nice. Seja sempre simpático. Always be polite. Seja sempre bem educado. Espero que chegue bem em casa. Espero que chegue bem em casa. Take care of yourself. Tome cuidado. Do visit us again soon. Volte a nos visitar em breve. Go to www.50languages.com for the latest version and the book.